E falando nele, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, o Anderson Torres, prestou depoimento ao TSE hoje numa ação contra o ex-presidente Bolsonaro. Ele foi ouvido na condição de testemunha e falou sobre aquela minuta golpista que foi encontrada pela Polícia Federal na casa dele. Pedro Teixeira vem conversar com a gente ao vivo, direto de Brasília também, e traz as atualizações. Ele, inclusive, disse, né, Pedro, que não sabe de onde que surgiu essa minuta. Ela só estava lá na casa dele, mas de onde partiu, ele não sabe, pelo menos. Bem-vindo, boa tarde. Exatamente. Tudo bem, Muri? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Visão CNN. Foi um depoimento de cerca de uma hora e meia ao Tribunal Superior Eleitoral, na condição de testemunha, isso porque o TSE queria ouvir o ex-ministro da Justiça sobre duas situações. Uma, a minuta golpista que foi encontrada na sua residência durante uma operação da Polícia Federal e também sobre um evento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro convidou embaixadores para questionar o sistema eletrônico de votação. Esse evento aconteceu no Palácio da Alvorada e, como o Anderson Torres atuava como ministro da Justiça naquele período, ele foi também convidado para prestar esclarecimentos no Tribunal Superior Eleitoral. Como eu disse, foi um depoimento de uma hora e meia em que o Anderson Torres respondeu a todos os questionamentos que foram feitos sobre essas duas circunstâncias e, em especial, sobre a minuta golpista que foi encontrada na sua residência, ele repetiu uma versão do que ele já havia dito à Polícia Federal, que ele não sabe a origem daquela minuta. Só para a gente contextualizar, para quem nos acompanha aqui no Visão CNN, depois dos atos do dia 8 de janeiro, a Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão na residência do Anderson Torres e, neste mandato, eles encontraram uma minuta golpista ali na sua residência. Minuta essa que, segundo o ministro, ele não sabe a origem nem como ele recebeu este documento. A gente vai seguir apurando e tentando atualizar o que foi dito neste depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, justamente para que o ex-ministro pudesse explicar essas circunstâncias. Eu volto com você, Muriel. Qualquer novidade, por favor, nos chame, Pedro. Obrigada, bom trabalho para você por aí.